Oi gente, tudo bem? Nada a ver o cenário aqui que eu tô, né? Mas eu precisava gravar e até eu montar um fundo ou até eu ver onde eu vou, eu estou sempre aqui no chão da sala mesmo pra falar pra vocês da alergia na cocada. Ela tá aqui brincando com a sintoméia nova dela, que ela ganhou no aniversário. Ai que coisa mais linda, gente! Olha, deixa eu mostrar pra vocês ela um pouquinho. Agora ela tá melhor, mas ela ainda está medicada, tá bom? Ó, tá tudo bem com a minha filha, mas ela está medicada, gente. E eu vou tentar mostrar pra vocês o que aconteceu e falar um pouquinho mais do que aconteceu. Ela começou a se coçar demais. Quanto tempo tem, amor? Três semanas, mais ou menos? Enfim, gente, vou deixar aí mais ou menos na tela que eu tenho uma conversa com o hospital veterinário que eu levei ela, né? Tive que levar no plantão. Aqui, ó, atrás aqui da... Sabe aqui, assim, gente? Atrás da... Essa é a pata. Aqui embaixo da pata ela começou a coçar demais, além da conta. Aqui na frente da pata ela começou a lamber demais também. Ela também tava com uma alergia... Vem cá, mamãe. Ela tava com uma alergia também na barriguinha, assim, aqui na barriguinha, que tava ficando vermelho, mas onde ela... Olha lá! Olha o pelo como já cresceu, gente! Cresce muito, muito rápido o pelo dessa menina, olha pra isso, tá? Aí, ela tava com esses três pontos de muita alergia. Só que onde ela mais coçava era aqui atrás da pata, né? Era aqui, atrás dessa pata de trás. E ela pegava essa patinha de trás e coçava muito aqui. Então, ela tava fazendo já machucado. E assim, uma noite ela começou a coçar. E aí, o meu marido falou, vamos levar ela no veterinário. Eu falei, não, calma, espera, né? Não vamos levar ainda, vamos esperar mais um pouco. E nisso, foi ficando mais tarde e a gente acabou tendo que levar no plantão. E já era depois das seis, então já ia ser plantão de qualquer jeito. Mas aí, deu meia-noite e a gente saiu de casa pra levar ela, porque ela não tava conseguindo dormir. Ela coçava, gente. E era uma coceira que era assim. Ela coçava, 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 coçava muito, muito forte. Dava dez minutos, ela coçava, 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 coçava muito forte de novo. Então, ela ia fazer ferida, ela ia machucar. Ainda não tinha ferida, tava começando a querer machucar feio, sabe? Aí, a gente saiu de casa, pagamos plantão. Eu não sei como funciona na cidade de vocês, mas aqui, um plantão... Quanto foi, amor? Duzentos e cinquenta? Duzentos e cinquenta reais a consulta depois das seis, que é plantão. No nosso caso, foi meia-noite, tá? Então, pagamos um plantão, ao invés de esperar o dia seguinte, porque ela não ia conseguir dormir, ela ia se machucar, gente. Então, não ia dar certo, tá? Então, sim, pagamos um plantão caríssimo pra veterinária medicar. Então, o que a veterinária fez? Ela deu uma injeção pra cocada pra cortar essa coceira imediatamente, porque ela viu que tava bem vermelho, bem... A pele tava bem sensível. É o passarinho, é o passarinho. Não, é o passarinho. Não é tipo o passarinho, tá tudo bem. É o passarinho. E aí, a veterinária deu uma injeção nela e cortou, e ela voltou pra casa e capotou. Gente, ela dormiu que nem um bebezinho, assim, a noite toda. E a gente também. Porque a noite anterior, ela teve um pouco de coceira, não tanto igual esse dia que a gente levou no plantão, mas teve um pouco de coceira e já me atrapalhou a dormir. Então, essa noite que a gente levou, a gente não ia conseguir dormir, porque ela acorda a gente, gente. Ela coçava tão forte que a cama chacoalhava, sabe? Ela parece pequena, mas ela tem força, essa menina. Né? Olha, parece até que tá gordinha, testando de pelo, né? Tá com 4,1kg. Pesei ela no dia que ela foi lá, então tá com 4,1kg. É o peso dela normal, tá, gente? A cocada é miudinha. E antes eu não conseguia nem fazer assim, ó. Agora eu já consigo, sabe, gente? Antes ela puxava de dor, de coceira, não sei, né? Enfim, aí o que que aconteceu? A veterinária... Ai, tá pesada. A veterinária... Não, 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 não. Não posso soltar, senão ela vai latir, gente. A veterinária fez lá um exame nela, mediu a temperatura, não tava com febre nem nada. E nesse dia que ela medicou, né, amor? A gente só voltou pra casa e foi dormir, né? Só isso, gente. Então, só medicou pra cortar a coceira e a gente tinha que voltar no dia seguinte daí pra fazer um... A veterinária pegou um... Tipo uma fita, colou aqui por cima da onde tava coçando muito pra fazer um exame, pra saber se era... Se tinha fungo, algum fungo, alguma bactéria pra gente tentar saber o motivo do que tava acontecendo, do porquê que ela tava se coçando desse jeito. Porque a gente tem que saber o que que desencadeou essa coceira tão forte. Lembrando, quem é do canal já sabe, mas vou relembrar rapidinho. Eu não uso produto de limpeza forte aqui em casa porque nem eu nem a cocada podemos. Eu não uso nenhum tipo de... Sabão com muito cheiro, muita... Nada muito forte, gente. Não tem como. Os produtos que eu uso na cocada são mais caros do que os meus. Justamente porque ela é alérgica. Eu uso shampoo de filhote na cocada porque ela é alérgica. Então, tem que ser pra pele hipersensível. O que mais? Ah, enfim, gente. Eu tenho que tomar sempre muito cuidado com tudo relacionado à cocada porque ela é alérgica. Só que pra acontecer isso, acho que eu nunca levei a cocada em veterinário assim por conta de alergia tão forte. Eu já levei ela por algum outro motivo. Tipo assim, ah, fui dar uma vacina, vi que ela tava com uma coceirinha, mas não era nada. Ah, não levei por isso. Então, foi a primeira vez que eu levei ela por conta de coceira. E assim, viu que não era nenhuma bactéria, nenhum fungo. Então, era alguma coisa momentânea que provavelmente desencadeou uma alergia na menina. O quê? Não sei. É isso que me deixa louca. É isso que eu fico muito nervosa, gente. Porque eu não sei o que é. Pode ser uma formiga que picou a menina. Pode ser... Eu não sei o que é. E isso me enlouquece não saber o que é. Porque quando você sabe o que é, você vai, você resolve. Sabe? A veterinária perguntou. Você mudou a ração? Não mudei a ração. Não dou a mesma ração há muito tempo. Inclusive, vou parar de... É o passarinho. É o passarinho, mole. É, ela não gosta do quero, quero. O resto, ela não lave. Mas o quero, quero, ela não gosta. É o passarinho, tá? Fica aqui. Olha como você tá bonita ali. O pessoal te vê. Pra você ver que tá bem, tá? Então, assim, vou trocar a Rios. Pra quem sabe que eu dou a Rios pra cocada já tem uns três anos, quatro anos. Eu nem sei, gente. Eu dou a Rios a vida toda. Falei pra ela, não mudei. Só que a Rios mudou a formulação. Eu vi que eles publicaram que eles mudaram a formulação. Não sei o que lá. Eu entrei em contato com a marca porque eu fui ver desse negócio de mancha, que a cocada manchou de novo. Mas não tem como saber se é da Rios. Não tem como saber se eles mudaram isso daqui. Enfim, eu falei pra ela, olha, eu dou a Rios. Mas eu vi que a Rios mudou a fórmula. Ela falou, então, eu acho que... Ela falou que ela acha que não é alimentação. Porque, assim, eu não dou nada pra cocada fora. Vocês já sabem, eu não dou nada com tempero. Eu não dou nada com corante. Eu dou frutinha, tipo maçã, pera, sem a casca. Nem com a casca eu dou. Ai, muito... Gente, não dou nada. Parei de dar petisco totalmente, sabe? Ela até ganhou um petisco aqui no aniversário dela. Eu dei um pedacinho exatamente desse tamanho, assim. E já não vou dar mais. Só porque era aniversário dela. Então, assim, não dou mais. Então, é muito difícil. Porque eles são extremamente sensíveis. E quando eu falo pra vocês que esse tipo de cachorro aqui é um cachorro que não pode ser tratado assim... Porque não pode, gente. Aqui, com todo o cuidado do mundo, a cocada me pega uma coceira dessa. Eu gastei, gente, muito dinheiro, tá? Foi 250 reais. Só pra veterinária ver. Só pra ela olhar. Porque era meia noite. Então, plantão. Beleza. Depois teve que pagar a injeção anti-alérgica que deu pra ela. Aí, no outro dia, deu medicação. Que eu tive que comprar medicação pra ela. Que foi quase 200 reais. Então, o que que eu mediquei? Eu não vou falar o nome do remédio. Porque é manipulado, tá? Não é um negócio que eu fui na farmácia e comprei. Um deles é. Mas eu não vou falar qual é. Porque muita gente aqui vai medicar por conta. E isso é muito grave, tá, gente? Não pode. Eu não posso. Eu não sou veterinária. Eu não posso falar qual é o medicamento. A veterinária dela passou pra ela. Porque eu fui na consulta. Ela olhou ela. Ela viu qual ela podia tomar. Como que eu vou vir aqui falar o nome da medicação? Pra você ir lá e medicar por conta. Sendo que você nem sabe se é o mesmo tipo de alergia. Se é a mesma coisa. É muito grave isso. Então, assim. Foram três medicamentos. O deles. Eu tive que dar por 14 dias. Era um comprimido que eu quebrava, dissolvia. Colocava na seringa e espirrava na boca dela. Porque a cocada não come comprimido. E ela falou que eu podia fazer isso. O segundo e o terceiro foram manipulados. Então, um era um gel. Ainda tá sendo. Porque ela ainda está medicada. São três. São quatro seringas. Que eu tenho que dar uma por semana. Falta. Eu dei. Hoje é quinta. Eu dei pra ela na terça passada. Então, eu tenho que dar na próxima terça pra ela. E é assim, gente. É uma porcaria. Essa seringa eu odiei. Porque é assim. É um gel. Que você aplica exatamente aqui, ó. Ó. Tanto é que vocês podem ver. Que o pelo, ó. Olha o que faz com o pelo da menina, ó. 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 Tá vendo aqui? É um gel. Que ela até gosta quando aplica. Porque é um gel geladinho. Então, acho que ela... Ela até deita quando eu vou aplicar. Aí, ele vem já na seringa, tá? Aí, eu tenho que colocar aqui. Vou colocando e vou fazendo assim. Ó. Eu abro o pelo pra ir na pele. Tem que ser direto com a pele. E eu vou... Ó. O meu band-aid. Que eu cortei a coisa aqui. E aí, eu vou fazendo assim. Sabe? Aí, abre outro pedacinho. Tá tudo meio que deixa o pelo meio molhado. Vocês estão vendo? Ó. E faz um nó desgraçado esse gel. Mas eu tenho que aplicar. E, enfim. É isso aí. Isso é uma vez por semana. Aí, o outro... Ainda tô dando também que o outro é por um mês. Mandei manipular. É um negócio ali que eu até mostrei no vlog. Pra vocês. Último vlog que eu fiz. Sem ser o acelerado. Eu mostrei. Pega na seringa. Pega um ML. Espirra na boca dela. Ou seja. Três medicações de tão forte que foi essa alergia. E... E... Às vezes ela ainda se coça. Então, esses dias eu botei na veterinária. Falei. Eu peguei ela se coçando. Aí, foi lá. Viu. E viu que ainda tá... Falou muito rápido. E viu que ainda tá meio vermelho. É... Onde ela tava coçando muito. Agora eu não vou achar, né? Porque... Não tem como achar aqui no meio do vídeo. Mas... Ela viu que ainda tava meio vermelho. E tem que passar, gente. Porque senão a coceira vai e volta. Vai e volta, né? E eu preciso saber essa causa. Aí ela falou. Olha. Pra você saber a causa. Você vai ter que ir numa dermatologista. De cachorro. Que você... Ela vai fazer os exames lá. E vai saber, né? Aliás. Não quer dizer que vai saber, né? Era mais pra... Pra ver se ia achar a causa. E aí me passou o contato da mulher. Mas, gente. Eu já gastei. Quanto que a gente gastou, amor? Entre remédio e consulta e não sei o que? Quinhentos reais. Quinhentos reais, gente. Quinhentos reais. Uma coisa que foi do dia pra noite. Então não tem como a gente ir agora numa dermatologista pra ver o que é. Então primeiro eu vou esperar esse mês, sabe? Passar. Pra ver se ela melhora. Pra ver se ela para de se coçar. É o papai, é. Pra ver se ela para de se coçar. Porque é muito dinheiro. Eu não sou rica. Eu não tenho como ficar bancando tudo isso. Então quando eu falo pra vocês que... Vocês tem que estar preparado pra ter um bichinho. Vocês tem. Vocês tem e pronto. Porque se eu não levo ela no plantão. Ela ia se coçar. Ela ia fazer ferida. O que era uma alergia. Poderia virar ferida grave. Então em vez de você gastar quinhentos reais. Você ia gastar mil e quinhentos reais. Talvez ia ter que internar. Então é muito dinheiro mesmo. Eles são bebês. Olha pra isso aqui. Como é que eu ia deixar isso aqui se coçando? Olha essa menina. Como que a gente deixa um bebezinho desse aqui ruim? Com dor. Com coceira. Porque ela não entende. Ela só coça. Ela não sabe que não pode coçar. Então não tem o que fazer. A gente teve que medicar. Então resumindo. Cocada teve uma coceira muito forte. Que ela nunca teve na vida. Não sei o que é. Ponto. Foi isso. E eu sei que muita gente também tem esse problema. Que os cachorrinhos tem algum tipo de dermatite. Enfim. Só o manipulado ficou 170 reais. Fora os 80 do outro medicamento. Então 250. 200. É 500 reais. 500 reais. Brincando gente. Brincando assim. Entendeu? Isso que eu não fui no dermatologista. Porque se eu fosse. Se eu fosse. Ia ter que pagar a consulta. Enfim. E é isso aí. Tá? E só vim aqui trazer uma atualização pra vocês. Porque eu postei nos stories que eu tava medicando ela. Que ela tava com alergia. Ela tá bem. Tá gente? O meu chão aqui. Eu só posso passar aqui. Ou detergente neutro. Ou no mope todo. Meu mope é grande. Eu coloco uma tampinha de álcool. Às vezes. Pra esterilizar mesmo. Ou com algum outro. Tipo uma gotinha daquele uau. Sabe? Mas tem que ser. Gente. Não posso usar nada. Não posso usar. Nada muito forte. Enfim. Eu não sei o que é. Eu não sei o que aconteceu. Nem amaciante eu posso usar. Tá? Eu preciso lavar as coisas. Tudo com sabão neutro. Sabão antialérgico. Enfim. Essa menina aqui. Ah lá. Que linda. Você não tá vendo como é que ela tá aqui. Olha. Tá? Ela tá bem. Só que ela tá medicada, gente. Então assim. Ainda vai demorar aí umas... Uns... Uma semana e pouco pra acabar outro medicamento ainda, tá? Então só vim trazer atualizações pra vocês. Mas o que me enlouquece é isso. É não saber o que é. Porque eu sei que vocês perguntam. Mas o que ela teve? Gente. Eu queria saber o que ela teve. Eu queria saber se foi uma formiga que picou ela. Se foi alguma... Eu não sei. Eu não sei. O que você acha que pode ser? A doutora falou que não é picada de inseto. A doutora falou que não é picada de inseto também. Meu marido tá me lembrando aqui agora. Bactéria nem fungo. Não é bactéria nem fungo. É. Provavelmente alergia de contato. Ela falou que é provavelmente alergia de contato. E eu tava espirrando amaciante. Eu parei de usar. Eu soltar ela, ela vai lá. Eu parei de usar, gente. Amaciante direto na máquina. Né? Faz muito tempo que eu não uso. Vem, mamãe. Vem. Pega ela aí. Só pra eu terminar o vídeo. E... Eu parei de usar, gente. Amaciante na máquina. Faz muitos anos já isso. E... Eu peguei agora nessa semana anterior dela Passa Mal. Eu peguei um potinho. E eu dei tipo... Gente, mas foi assim. Deu pra contar no dedo. Eu espirrei tipo duas vezes assim na cama. Pra ficar um cheirinho. E espirrei em umas toalhas de banho. Pra ficar cheirosinho. Amaciante normal. Que todo mundo faz. Pra dar um cheirinho. Aí eu perguntei pra ela. Eu falei. Pode ser isso. Ela falou. Não sei isso. Talvez sim. Talvez não. Não tem como saber. Então a única coisa diferente que eu fiz. Foi dar duas borrifada na cama com amaciante. Gente. E se isso fez isso com a menina. Eu tô querendo pensar que não foi isso. Porque se duas espirradas de amaciante fez eu gastar 500 reais. E me deixar a menina com coceira. Tô muito puta comigo mesma. Mas enfim. Não tem como saber. Então já parei também. Espirrei tipo duas vezes. E parei de espirrar. E não sei o que é. E enfim. Provavelmente alguma alergia de contato. Não sei dizer pra vocês. Tá? Então a única coisa que eu fiz de diferente foi isso. Se foi amaciante não. Não tem como saber. Me conta aqui. Se vocês já tiveram problema também com isso gente. Com alergia. Eu acredito que sim. Porque esses cachorros pequenininhos aqui. Qualquer coisa dá alergia. Qualquer coisa. É difícil. Sabe? Então. Enfim gente. É isso. Eu vou trazer atualizações pra vocês. Tá tudo bem com a princesa. Vocês estão vendo como ela tá bonita. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa parte que manchou. Eu já fiz. Contando que ela tá com lágrima ácida. E agora eu falei pra vocês naquele vídeo. O que eu ia fazer pra isso aqui melhorar. Como não melhorou ainda. Eu tomei outra atitude agora. Vou começar a fazer outras coisas. E vou trazer um vídeo só disso. Porque esse vídeo já tá longo. E aí eu trago no próximo vídeo pra vocês. Porque eu vou tentar fazer outra coisa com ela. Tá bom? Porque eu não quero entrar com medicação gente. Eu não gosto de dar medicação pra cocada. Tá? Ai gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Apesar de não saber a causa. Mas assim. Está tudo bem com o bebê. Tá bom? Olha essa parte. Que coisa mais linda. E tchau, tchau.